Olá meus amigos, hoje trago-vos uma dica rápida sobre a minha metodologia do trabalho. Vou-vos já explicar a seguir. Bem, eu estava aqui a preparar este envio de um trabalho para um cliente e resolvi fazer este vídeo aqui muito rápido para vos explicar uma regra que eu sigo na minha metodologia do trabalho. Algo que eu vi uma vez, salvo o erro, foi o Ted Forbes do The Art of Photography falar e que para mim fez todo o sentido e é isso que eu vos venho aqui falar hoje sobre o que é que ele diz e que eu também sigo no meu trabalho. Olha, ele diz duas coisas muito simples que é, primeiro, Under Promise, segundo, Over Deliver. Ou seja, são duas coisas que estão associadas uma coisa à outra, Under Promise e Over Deliver. O que isto na prática quer dizer é nós prometermos ao cliente menos daquilo do que no final pensamos que lhe vamos entregar. E o que é que eu quero dizer com isto? Bem, quero dizer, por exemplo, quando vocês têm uma sessão fotográfica acordada e dizem que vão entregar, por exemplo, 10 fotos tratadas, em vez de 10, entreguem 12 ou 11 ou aquilo que vocês acharem que é o melhor. Por exemplo, quando, e era isto que eu estava aqui a fazer, um cliente que me pediu, isto é uma reportagem de batizado, e aquilo que eu estava aqui a fazer era embalar, juntamente com a pen das fotos, aqui numa caixinha que eu tenho para esse efeito, um conjunto das melhores fotos que imprimi da reportagem de batizado. É algo que o cliente não está à espera, mas que é um bom cliente para mim, é uma pessoa que eu conheço já há bastante tempo, e como tal resolvi fazer-lhe este miminho que é, para além da pen com as fotos, vou-lhe entregar também algumas fotos impressas. Cada vez mais nos chegam pedidos de apenas trabalhos em formato digital, e eu gosto que o cliente tenha algumas fotos impressas, e acabo por aproveitar isso como, digamos assim, dar um miminho ao cliente, dar aqui um extra, e é uma coisa que as pessoas normalmente valorizam bastante. E voltamos ao tal conceito do under-promise e over-deliver. Ou seja, acabamos por entregar mais ao cliente do que aquilo que ele nos pediu, ou do que aquilo que ele nos contratou. Isto, normalmente, deixa nos clientes uma sensação de agrado, porque o cliente sente que nós o estamos a tratar de uma forma diferenciada, sente que nós estamos a mimá-lo, estamos-lhe a presentear com algo que não foi previamente acordado. É algo que nós fazemos porque queremos, algo que fazemos da nossa boa vontade. Isto não tem que ser algo que seja dispendioso para nós. Se vocês estão habituados a entregar só formato digital, podem entregar mais algumas fotos, podem fazer, se vocês combinam, por exemplo, entregar algumas fotos em baixa resolução e outras em alta resolução, dar mais algumas em alta resolução. Se vocês combinam, por exemplo, tratar um número de fotos, tratem mais uma ou duas, mostrem ao cliente, que se importam com ele, que querem que o cliente volte a vocês depois à posteriori. E, portanto, acho que isto é uma estratégia de marketing importante, e acho que é uma estratégia, uma filosofia de trabalho, acima de tudo, que eu gosto de seguir. Salvo erro foi com o Ted Forbes, como eu já referi que eu aprendi isto, num dos vídeos dele. Eu vou deixar aqui em baixo o link para o canal de vídeo do Ted Forbes. E eu faço isto com muita frequência. Os clientes, por exemplo, têm contratado 20 fotos em alta resolução com tratamento. Eu, no final, escolho mais duas ou três que achei que o cliente estava bem e acabo por enviar. Ou então, sempre que eu tenho possibilidade disso e sempre que eu vou ao laboratório, acabo por fazer algumas impressões que eu dou também ao cliente. Por exemplo, tenho aqui outro exemplo disso. Isto é um book que foi oferecido a esta menina nos seus 15 anos e que só ficou acordado fotos em formato digital e que eu acabei por fazer algumas impressões para oferecer porque achei que era uma altura para recordar mais tarde e que achei que a pessoa, mesmo não querendo, que vai se sentir com certeza satisfeita ao ver as fotos impressas. E, como tal, resolvi fazer, então, esta oferta a mais em relação àquilo que eu tinha contratualizado. E a minha dica é esta. O Under Promise Over Deliver, ou seja, prometerem sempre menos do que aquilo que vocês já, por natureza, fazem a intenção de entregar ao cliente. É sempre boa política. Mesmo quando vocês não são fotógrafos profissionais, estão a trabalhar, por exemplo, em Time for Print, em Tempo por Fotos, é muito boa política vocês, antes da sessão, deixarem estabelecido que fotos vão dar em alta resolução, em baixa resolução, como é que isso tudo se vai processar, mas já terem na vossa cabeça que irão entregar um bocadinho mais do que aquilo que estava prometido. Esta foi a minha dica de hoje. Espero que isto faça sentido para vocês. Para mim faz todo sentido na minha metodologia de trabalho. Espero que tenha sido útil. Se gostaram, partilhem o vídeo, subscrevam o canal e até uma próxima.